Existe um trio que foi o Paulo Freire que me trouxe, que me mostrou, chamado Conversa Ribeira. É uma coisa que eu me apaixonei imediatamente. É a segunda vez que eu falo sobre o trio e é a segunda vez que eu gravo uma música que eu aprendi através do Conversa Ribeira. É um trabalho que tem que ser visto. O Conversa Ribeira é um negócio muito legal. E aí eu fui ouvir outras gravações, gravações mais regionais, para ter mais elementos e é uma música que é uma moda. Esse disco tem só duas modas cantadas como moda, duas vozes, só que nessa daí sou eu comigo mesma. Então tem eu e eu. E aí a gente fez o Minha Vida assim. Eu, na verdade, pedi para o Toninho e o Neymar como você contar uma história, uma história rica, uma história linda, numa estrutura harmônica muito simples, que é o caso dessa música. Só que aí é isso. Então eles fizeram, a gente fez junto, mas eles trouxeram essa gama de possibilidades que esse arranjo tem para essa história que a música canta, que é uma sacanagem, é uma ironia, é uma brincadeira sobre o fato de que cantar é super fácil. Durante das dificuldades das outras profissões, cantar é moleza. Você só canta, toca umas modas de viola, toca bonito, o pessoal se emociona e fica fácil de ganhar vida, né? Né? É super fácil. Mas é bonitinha. Eu adoro. E eu gostei muito dessa experiência de cantar, alá, moda de viola mesmo. Eu trago na lembrança quando era criança, eu morava na roça e gostava da praça, tudo no jorno d'água da casa de tábua. Quando o sol saía invernado, eu subia pras vaca leiteira tocar o meu. Fui moleque, sapeca, levado da preca, gostava da viola e deu guia na escola. Eu ia todo dia numa égua, turdinha. Era o meu destino, já desde menino Pra ir nos fandanga, era igual um curiango Às vezes no arreio, meu irmão já veio Fazia louro de mira, barulhos, cartira Ficava de lado com os olhos talados Vendo sapatear, mas não podia entrar Bebos, que então já ficava entrando Umas moda com alguém Eu cantava também Com 15 anos de idade eu mudei pra cidade Saí da escola, já era rapazona Deixei de estudar, fui cachê no bar 30 mil reais por mês só servi os freguês Vendendo cachaça, curando arruais Pra mim só foi boa Minha patroa vivia molado com o meu ordenado Trabalhei sete meses Recebi só uma vez Eu não via dinheiro Entrei de pedreiro pra prender o ofício Mas foi um suplício Só quente danado embolsando o telhado As cadeiras doíam As cadeiras doíam, me arrependiam Mas não tinha jeito, era meter o sueldo No duro enfrentei, mas não me acostumei Sou pouco retaco, meu físico é fraco Só pensar no trabalho Quase que eu me desmaio As cadeiras doíam, me arrependiam Música Outro recurso, a viola é tão fácil, é só mexer nos traços Fazer moda boa quando o povo enjoa Fazer moda dobrada e selecionada Pras festas que for, não passa calor Evitar de beber, pra vós não perder dinheiro no bolso Vem com pouco esforço nesse Meu céu de aninho Divertindo o Brasil Divertindo o Brasil Tchau Tchau